Alô galera, do nosso canal aqui é oficial Hoje a gente tá procurando abelha aqui nesse lugar, gente, ó, já achou uma aqui Olha só galera, as barreirinhas tudo cheio aí, gente, ó Aqui a gente começa com barreira, açuda, né, dependendo da região aí Mas aqui a gente chama barreira, chama açuda, a gente chama tudo aqui Olha só galera, aqui uma abelhinha, um rapaz Ligou umas abelhas aqui, mas essa daqui Tá muito faquinha, parece que nem abelha tem essa daqui, gente, ó Uma abelhinha foi embora, parece Foi embora, ela foi embora galera, essa abelhinha aqui, ó, ela não tá Eu ia fazer um vidinho aqui, gente, com essas abelhas aqui O rapazinho de com as abelhas, a gente já achou três, duas tava, que era alta A gente colocou no vídeo passado e essa daqui ela foi embora Agora a gente vai seguir a cerca aqui, que aqui tem coisa boa aqui na frente O menino falou que tem coisa boa aqui O menino falou só, tem coisa boa, tem abelha boa aí E a gente vai na cola dessas outras abelhas, a gente vai passar aqui Olha só gente, a gente vai olhar que aqui tem umas abelhas boas aqui nessa cerca E a gente vai mostrar elas pra vocês aí no nosso canal Vou passar aqui, que é melhor de passar, gente, tá aqui, ó Tem que tá passando cerca, hoje eu tô sem meu ajudante, gente Olha só galera, o lugar aqui é muito lindo demais, aquela serra ali, gente, ó Eu já tirei muita abelha naquela serra ali, no verão ali Eu fiz uns vídeos de top ali com as abelhas E quando entrar setembro a gente vai pra lá agora Lá naquela serra ali, gente, aquele rebolo de mata ali Tem muita abelha ali, gente, ali tem coisa boa Aí galera, aqui tem umas abelhas aqui nessa cerca A gente vai mostrar pra vocês, vamos fazer um vídeo aqui Segue o vídeo aí, gente, vai se inscrevendo no nosso canal aqui oficial A gente mexe com abelha selvagem, todo tipo de abelha selvagem Olha só gente, aqui como é bonito demais, gente, ó Aqui tá bem cheinho, galera, ó Olha só como tá cheio aqui, galera, um barreirinho aqui, um açudezinho que nem vocês já viram aí, ó Cheio, 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 ó o outro Cheio, tudo cheio, tá lindo demais, gente, aqui muito lindo mesmo Estamos no começo do verão aqui Hoje já é o derradeiro aqui, né Tá o primeiro de agosto já E a abelha aqui, a gente vai ver se ela tá se encontrar aqui Pra gente fazer aqui um Fazer aqui uma manobra pra vocês verem, ó Ó, a barreirinha correndo água aí, gente, ó Já tá correndo água Inverno aqui foi bom muito a chuva Olha a outra abelhinha aqui, ó O caba falou, ó Olha ela aqui, gente, ó A outra abelhinha aqui, mas ela não tem As abelhinhas aqui foram quase tudo embora, gente, ó Porque as abelhinhas aqui foram tudo embora, gente, ó As abelhinhas aqui abandonaram, ó Só tem fomiga comendo mel, ó As abelhinhas aqui abandonaram aqui a casa Mais uma, quatro, falta outra A gente vai atrás da outra, a outra é aqui Perto do Mandacaru, aqui, ó A gente vai atrás dela agora, gente Vamos ver se a gente acha ela Cega aí a gente A maioria das abelhas aqui Uma boa parte até dessas abelhas pequenas foram embora Mas a gente que já tem informação de onde tem abelha Os amigos me encontram e dizem Ó, lá no tal canto tem abelha, vai lá Os caba gostam, né, de ver a gente levar a ferrada de abelha Aí eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês, gente Vocês que assistem o nosso trabalho aí, ó Olha só Olha só, gente, tá aqui, ó Ó, tem outra aqui nessa cerca aqui, gente, ó Mas parece que o daqui foi embora também, gente, ó Deixa eu cutucá-lo Olha o outro aqui, ó Do Mandacaru, gente, ó Deixa eu ver se ele tá aqui O daqui foi embora também o daqui, gente, ó O daqui já foi embora também Ó, então já fechou, gente, os cinco Que o rapaz falou Tinha abelha muito aqui Agora só encontrei morando mesmo Olha só, gente, ó Encontrei só morando mesmo Aqui só encontrei duas, né Duas que estavam morando E era alta Encontrei três baixas Que dava pra fazer o vídeo Topado Mas aí elas não estavam morando A gente vai olhar a outra aqui Aqui eu sabia de uma aqui, gente, ó Aí eu vou atrás dela pra ver se ela tá Se ela tiver, galera A gente vai fazer um vídeo massa aqui Pra mostrar pra vocês aqui, gente Olha só, muita água Ainda tem muita lama Aqui caiu esse pau aqui Chamado Molungu E esse pau aqui, gente, ele Esse pau aqui Ele tem uma abelha boa aqui, gente Era muito alcado, viu Olha só Olha só, galera Vou mostrar pra vocês agora, ó Isso aqui é um prato cheio Para as abelhas italianas, viu, gente, ó Isso aqui é um prato cheio As abelhas italianas gostam de um canto desse, viu Logo, ele é muito alcado, gente, ó Olha o oco desse pau aqui, gente, ó Olha só o oco desse pau, gente, ó Vou mostrar pra vocês de pertinho aqui Olha só, ó Olha só o oco dele, ó Isso aqui é um prato cheio Para as abelhas italianas, né Isso aqui em breve vai ter abelha aqui Para a gente mostrar pra vocês Olha só, ó Pauzão, velho Isso aqui é um prato cheio para as abelhas Ó, gente, encontrei um aqui, ó Olha ele, gente, ó Mas aí Vocês vão ter que assistir o próximo vídeo, galera Vou fazer aqui um trabalho aqui no próximo vídeo Olha só, ó Olha ele aí, gente, ó Olha ele lá Encontrei um aqui, galera, ó Agora esse aqui Esse aqui é boca de caíra Essa abelha aqui é boca de caíra, viu, gente Essa abelha aqui é boca de caíra Vou pegar essa abelha aqui Mas vou olhar logo a outra aqui Que eu tava atrás Subi aqui em cima Ó, gente, essa é baixinha Agora só que, ó Olha ela aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, galera, ó Olha ela aí, gente, ó Isso aqui é um Uma abelha Isso tem uma ferrada tão doída, rapaz Isso morde, morde tanto que Olha só, ó Isso dói, rapaz Dentro da ferrada dela dói demais Aí agora no próximo vídeo eu vou Vou fazer pegando ela de mão aqui Mas eu vou mostrar logo outro negócio aqui Vocês cegam aí, gente Olha só, gente Eu tava seguindo aqui Mostrando pra vocês Aqui eu tinha roteiro aqui De um taliano aqui nesse pau Por isso que eu vim animado Ó Ó Uma abelha preta Ó, é uma abelha preta, gente Tá aqui Ó Aqui eu tinha um roteiro De uma abelha de taliano aqui Uma abelha boa Mas infelizmente Não é taliano Era uma abelhinha preta E ela já foi embora Tá só o enchuvo ali Dentro As abelhas daquelas não ficam não Aqui é muito frio As que tem As que tem Elas Ó aí, gente Ó Terminou a cerca Mas o rapaz não mentiu não O rapaz falou a verdade O rapaz tinha cinco abelhas Encontrei cinco Encontrei mais uma, seis Mas tava mesmo Só tinha três que tava Duas altas E um eu achei Ali, tá ali baixinho A gente vai voltar no próximo vídeo agora Pra mostrar pra vocês Pro vídeo não ficar longo E é isso aí, galera Vamos para o próximo vídeo aí Nesse próximo vídeo O cancão vai piar, viu O cancão vai piar Vamos embora Vamos embora pro próximo vídeo Forte abraço Se inscreve, é nóis E aí E aí Tchau, tchau.